Certo Para Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia desses para Preciso de ver essa noite não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar Aonde vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Para ser mágica Essa paixão me conhece em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Para sempre eu serei a sua amada 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 Será que é muito boa Será que é difícil entender? Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me enquece em todas as estações Para sempre eu serei a sua amada Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Para sempre eu serei a sua amada Para sempre eu serei a sua amada Para sempre eu serei a sua amada